Bom dia, sou Thiago Santos e estamos iniciando o programa Conversações. Hoje a gente vai falar sobre trabalho, felicidade e necessidades humanas. Para tanto, a gente convidou o Hamilton Carvalho para a nossa conversação de hoje. O Hamilton é mestre em administração pela Universidade de São Paulo e agente fiscal de rendas. Ele mantém o site Procurando Respostas e também é articulista do nosso blog da Unidade Central de Recursos Humanos. O endereço do nosso blog é http2.barra.ucrh21.blogspot.com O blog do Hamilton é www.procurandorespostas.com para quem quiser conhecer um pouco do trabalho dele. O Hamilton, ele elabora artigos relacionados a comportamento humano e motivação nas organizações e é este o motivo de ter sido convidado hoje para esse nosso bate-papo. Por ser servidor público, ele pode falar com propriedade sobre o comportamento humano e motivação nessa área que nos afeta. E sobre isto falaremos hoje. Vamos tentar debater um pouco o quão importante é você falar sobre as necessidades urbanas e a possibilidade de realização e felicidade dentro do trabalho que consome oito horas diárias do nosso dia. Você que está nos assistindo ao vivo poderá interagir conosco através do e-mail fundap.vc.fundap.sp.gov.br E também pelo Twitter da Unidade Central de Recursos Humanos. Para isso, basta inserir na sua pergunta arroba o CRH e a gente vai receber e passar para o Hamilton para você também interagir conosco no nosso bate-papo. Bom dia, Hamilton. Tudo bom? Bom dia. Especialmente, gostaria de agradecer a sua disponibilidade e presença por estar aqui hoje conosco. Eu tenho como primeira pergunta, para a gente iniciar a nossa conversa, queria saber o seguinte, quais são as necessidades humanas que nascem com a gente e que são importantes em um ambiente de trabalho, em especial, um ambiente de trabalho na área pública que afeta diretamente o bem-estar da comunidade? Olha, Tiago, eu diria o seguinte, que essas necessidades que nascem com a gente, elas são importantes no trabalho, elas são importantes no relacionamento familiar, elas são importantes na condução dos programas sociais. E, recentemente, teve o fórum do Peter Drucker, que é considerado o pai da administração moderna, e um dos responsáveis por esse fórum, ele comentou que, se o Peter Drucker fosse vivo, já é falecido, ele ficaria muito triste em saber que, até hoje, a administração não foi capaz de gerar soluções gerenciais para extrair o melhor das pessoas no trabalho. O percentual de pessoas que se desmotivadas ou mesmo apaixonadas pelo seu trabalho é muito pequeno, e isso de forma consistente ao longo dos anos. Como fazer para que o trabalho, como diz a professora Tereza Amabile, de Harvard, especialista no assunto de motivação, como fazer para que o trabalho, em vez de ele matar o espírito humano, ele possibilite extrair o melhor das pessoas. Essa é uma questão perene, uma questão que está, assim, incomodando os especialistas das principais escolas de negócios do mundo. E, porque, basicamente, o que a gente tem até hoje, né, esse conceito de gestão de pessoas, de trabalho, de administração, é um conceito que vem muito daquele conceito de homo econômico, né, você ajusta os incentivos, você ajusta o sistema de controle e espera-se que as pessoas desempenhem a contento. E não é bem assim. As pessoas, elas têm algumas alavancas, né, no seu, que estão por trás do seu comportamento, que precisam ser ativadas para que elas deem o melhor de si, em vários contextos. Então, o que eu tenho chamado muita atenção, né, para as necessidades que precisam ser atendidas num contexto de trabalho, num contexto de qualquer relacionamento, basicamente são sete necessidades que nascem e que existe um grau elevado de convicção que são necessidades humanas universais, independente de cultura. Então, é, basicamente, a necessidade de autonomia, a necessidade de desenvolvimento de competências, a necessidade de relacionamentos sociais, que é muito forte, a necessidade de você ter na sua vida, no seu ambiente social, significado e propósito, a necessidade de você ter um ambiente de justiça, os elementos de justiça precisam ser atendidos em qualquer relacionamento, em qualquer contexto. É um elemento tão importante que a gente vai voltar a falar deles na próxima conversação, sobre justiça organizacional, um tema bem recente e muito pouco aplicado nas organizações e em outros contextos. A gente precisa, a gente nasce também com uma necessidade muito forte de identidade, a formação da identidade, né, a identidade, ela tem uma influência muito grande na nossa vida, nos diversos contextos. E, por fim, a gente precisa, né, nasce também com essa necessidade de ter um estado afetivo positivo. Tanto um estado de humor, né, positivo, quanto emoções positivas, que são emoções de felicidade, orgulho, uma série de... a gente busca isso na nossa vida. Então, são, basicamente, essas sete necessidades que eu entendo que precisam ser atendidas num contexto de relacionamento de trabalho, no contexto das organizações, e que a administração, até o momento, a ciência da administração, tem oferecido poucas respostas satisfatórias para atendimento dessas necessidades. E a gente, mais... Isso não impede que, assim, nove em cada dez teóricos ou especialistas das principais escolas de negócio do mundo, né, Harvard, Wharton, Stanford, reconheçam esse problema e propõem algumas soluções, como a gente vai falar daqui a pouco, de algumas soluções possíveis, e que não impede que algumas organizações comecem a tatear e buscar algumas soluções que possam ser replicadas, inclusive, para o setor público. Porque no setor público, ou em qualquer administração, qualquer organização, você tem diversos níveis de relacionamento. Você tem aquele relacionamento com o seu chefe imediato, com o líder, né, e tem o relacionamento com a organização, com níveis mais acima. Mas, nesses relacionamentos, existem já soluções, existem caminhos que permitem atender essas necessidades. A gente precisa de... Se você não consegue... Se você não atende essas necessidades, as pessoas não têm condições para dar o melhor de si. E quanto mais você cria condições para que as pessoas satisfaçam essas necessidades inatas, maior a chance de que você tenha um desempenho ótimo, seja na escola, seja no trabalho, seja em qualquer relacionamento. E qual que é a relação dessas necessidades com um dos temas que nós estamos tratando aqui de hoje, que é a felicidade, né? Porque você mesmo colocou que a gente considera... A gente trabalha com a ideia do homo-econômicos, né? Mas a sociedade inteira, ela vive sobre essa lógica econômica. Até os especialistas citados em Harvard, eles estão pensando em como melhorar um pouco também a economia das organizações. Muitas dessas discussões de você falar em... Trazer o melhor satisfação com o trabalho tem um objetivo econômico por trás disso. Então, como que a gente relaciona tanto essas necessidades inatas com felicidade com essa lógica que, vamos dizer assim, é maior, né? Não é da organização em si, não é uma lógica econômica da organização pública ou da organização X ou Y econômica, mas da sociedade mesmo que trabalha e vive basicamente sobre uma ideologia mais economicista. Sim, é importante que você tenha... Claro, os incentivos têm que estar no lugar certo, né? Os incentivos da remuneração, no caso do contexto de organização, os sistemas de controle no nível adequado que não sejam excessivos que acabem também matando a iniciativa. E quando a gente fala em felicidade, primeiro a gente tem aquela concepção muito de gestão da cosquinha, né? O pessoal brinca. Que é assim, ah, todo mundo vai ficar dando risada e não vai trabalhar. Não é isso. Essa é uma concepção bastante incorreta. Uma coisa também importante, que é assim, quando a gente fala nesse novo paradigma que está sendo criado nas organizações, de você buscar condições para que as pessoas deem o melhor de si, esse paradigma está sendo criado também em função de resultados científicos muito claros, de evidências muito claras. Que as pessoas em estados de humor positivo, elas são mais criativas, elas aprendem de forma mais permanente, elas são mais persistentes na busca dos objetivos e os resultados comportamentais são melhores. Então, assim, a evidência é muito clara nesse sentido. Mas, claro, como é que você concilia isso, com essa busca de estados, de ter um bom ambiente de trabalho, de ter uma boa equipe de trabalho, ter condições de que a pessoa se sinta bem com essa necessidade de gerar mais resultados. Então, o que eu entendo, que eu acho que sintetizando diversas linhas de pesquisa, acho que é interessante ressaltar, é que, assim, não é essa ideia de criar um ambiente de gestão da cosquinha, de o pessoal só dar risada, não é isso. Então, assim, é você criar condições para que o atendimento daquelas necessidades humanas inatas, básicas, elas, por si só, possibilitem a geração de estados de humor e de emoções positivas. Quer dizer, você vai ter, na medida que as pessoas têm, por exemplo, na medida que elas são tratadas, eu falei de justiça, justiça organizacional, na medida que as pessoas são tratadas com respeito, na medida que as pessoas têm voz nos processos de decisão, que os processos de decisão seguem métodos bastante objetivos, que não são sujeitos a caprichos, na medida que as pessoas se sintam, quando eu falo em autonomia, autonomia, as pessoas às vezes confundem com independência, não é isso. Autonomia é a pessoa se sentir a origem do comportamento, ela comprar aquele comportamento e ela fazer porque ela se sente a origem do comportamento. Então, por exemplo, ela quer chegar em determinado resultado, ela tem escolhas para chegar naquele resultado que dependem só dela. Isso é perfeitamente possível de ter no ambiente de trabalho. Na medida que a pessoa, o trabalho contribui de forma positiva para a identidade dela, você tem, ativando esses botões do comportamento humano, essas alavancas, digamos assim, você tem totais condições para que as pessoas tenham um estado de humor positivo no nível adequado, não é um nível excessivo, não é um nível insuficiente, não é um nível adequado. E aí, as organizações podem esperar resultados melhores. Só para dar um exemplo assim, para deixar um exemplo concreto, para mostrar como é que esse sistema de incentivos, essa visão de que basta alinhar os incentivos e o controle não é suficiente. por exemplo, na área que eu trabalho, que é a área tributária, até mais ou menos uns 15 anos atrás, imaginava-se como é que o fisco lida com os contribuintes. É aquele conceito de polícia ladrão. Então, é aumentar a multa, é tentar pegar o contribuinte no contrapé. Nós somos contribuintes, nós pagamos, declaramos imposto de renda, nós pagamos imposto em várias esferas e isso começou a mudar. Nos países da OCDE, começou-se a pesquisar isso com um pouco mais de rigor e um pouco mais a fundo e hoje se sabe de forma muito clara, as evidências são muito claras, que você precisa levar em conta o quê? A confiança, você criar um ambiente de confiança entre o fisco e o contribuinte, você tem que atender o julgamento de justiça que o contribuinte faz, por exemplo, se o contribuinte tem alguma reclamação sobre o processo, se a justiça organizacional é atendida, você tem que levar em conta as normas que orientam, como é que o contribuinte, quando eu falei de identidade, como é que ele se percebe em relação à condição de contribuinte, se isso é visto de uma forma positiva, para a sociedade, então todos esses fatores influenciam o comportamento humano. Um outro exemplo, ainda para focar na questão de identidade, o economista George, o economista George, desculpa que fugiu aqui o nome dele, o Akerlof, George Akerlof, ele é Prêmio Nobel de Economia de 2001, ele começou a investigar o impacto da identidade nos modelos econômicos de previsão do comportamento, então ele constatou o seguinte, inclusive em questão de trabalho, na medida em que as pessoas se identificam com a missão da organização com que elas trabalham, as pessoas são consideradas, elas têm um comportamento diferente, eles chamam de insiders, as pessoas têm, elas se dedicam àquela missão da organização, se a pessoa não se identifica, se a organização não permite que ela crie uma identidade positiva, ela passa a ser como um outsider, ela só trabalha ou ela só desempenha na base da punição da recompensa, então na medida em que ele incorporou esses elementos de identidade nos modelos econômicos dele, ele criou uma área que está sendo chamada de economia da identidade, ele ganhou um poder de explicação do comportamento muito maior, então, e por aí vai, qualquer dessas áreas que você considere, autonomia, competência, relacionamentos sociais, significado e propósito, identidade, posição social, quer dizer, a pessoa tem uma identidade valorizada na sociedade, justiça e estado afetivo positivo, você consegue ter desempenhos melhores em uma série de contextos da nossa vida social. Falando até nisso, eu vou trazer um professor Clóvis, em uma das palestras que ele deu para nós, ele comenta muito que a gente fala do espaço, do trabalho, a possibilidade de se alcançar, pelo menos, a realização, ser feliz no trabalho, sob o aspecto filosófico, e ele condena um pouco do que nós mesmos do RH, eu, que pelo menos sou do RH, você não, mas fazemos, mas que também não é só o RH, a cabeça de todos, que a gente fala do happy hour, que é o momento que o trabalho acaba, então, o momento feliz, a nossa mentalidade já é essa, que, então, essa relação com trabalho e felicidade é quase que como água e óleo, não tem como você se misturar, afinal de contas, a felicidade é a hora que o trabalho acaba, que as férias chegam, que tem um feriado aí no meio, não que a gente tenha que ser um homem que pense apenas no trabalho, no trabalho, no trabalho, mas a situação é tão desgastante, a gente não consegue fazer essa relação da felicidade com o trabalho, a falta de realização é tão grande que quando você vê até uma pessoa feliz de estar no trabalho, roubando novamente um termo do professor, ele se torna um bobo alegre, aquela pessoa que não sabe o que é bom, fica se divertindo, é algo estranho alguém ser feliz com aquilo que ela realiza, com o trabalho de tão descolado que ficou, e eu acho que tem muito a ver com esse papo aqui de hoje, inclusive com uma próxima pergunta que eu vou fazer, que já que a gente está falando tanto em felicidade e muitas coisas do trabalho e na vida não são aqui como um mar de rosas, não são bem assim, a gente sofre muito, tem muitos momentos onde a gente quer esganar nosso chefe, vamos ser bem claros, não vamos usar nenhum eufemismo, mas às vezes dá essa vontade, então como a gente pode conciliar essa contradição dessa felicidade, da possibilidade de se alcançar picos de felicidade ou mesmo realizações no trabalho e toda essa dificuldade? É, então, eu acho assim, o que é importante, a gente, primeiro, como eu estou fazendo questão de destacar, você sair um pouco desse modelo e entender que o comportamento humano é uma função de diversas variáveis, não é só recompensa e punição. Então, assim, mais ou menos, eu comparo mais ou menos como se fosse uma estufa, para você ter condições para que as pessoas deem o melhor de si, você tem que atender diversos elementos, não são poucas coisas e tentar tudo no lugar. Então, por exemplo, você tem que ter, desde necessidades básicas, a pessoa tem que ter um conforto térmico no trabalho, a pessoa trabalhar com calor excessivo, ela não vai render o melhor de si, você tem que ter a remuneração no lugar adequado, a pessoa tem que se sentir justamente tratada, você tem que ter, então, eu sou assim, Interrompendo, já que você colocou a questão até da remuneração, que é um dos pontos sempre mais críticos, e depois eu peço até que você continue nessa argumentação, mas como então equacionar o que é o adequado? porque a gente sempre vai ter a divergência entre o que a organização considera como adequado, ou a sociedade, o mercado, seja o que for, e o que a pessoa acha adequado. Tem um professor até que fala que salário não é direito, a não ser o mínimo, eles são expectativas, existe, obviamente, um choque de expectativa, acredito que você sempre, você vai achar, ah, eu poderia ganhar mais aqui, a organização às vezes pode até pensar, pô, estou pagando demais para mim, e assim sucessivamente, tem um choque, então como definir essa linha de justeza? Eu acho que entra muito na questão de justiça organizacional, de comunicação de expectativas, de ter as partes sentirem que terem voz na discussão, sentirem que, por exemplo, que o critério de comparação é justo, eu acho que entra muito por aí, mas assim, a gente fala, quando a gente fala de motivação do trabalho, com frequência, as pessoas tratam do tema de remuneração, e são essas questões de motivação extrínseca, quer dizer, fora do indivíduo, remuneração, condições físicas, que eu falei do calor, condições ambientais, condições de sistemas de controle, tudo isso fora do indivíduo, e assim, eu acho que para lidar com essa questão de remuneração, eu acho que um dos principais caminhos é realmente a questão da justiça organizacional aplicada, a gente acha que talvez até melhor deixar para o próximo, para a gente poder explorar isso com mais calma, que eu acho que vale a pena, mas assim, o que eu queria destacar também, que você falou, como conciliar, às vezes você tem um chefe ruim, ou você tem a sua organização, você está descontente com ela, então como conciliar com essa situação, com essa busca de felicidade, então não é, como eu falei, a busca de felicidade vazia, e até interessante, eu vou citar aqui o Martin Seligman, que é o fundador de um campo de conhecimento científico conhecido como psicologia positiva, que ele estuda quais são quais são os elementos que, assim, se você analisar toda a história da humanidade, você analisar toda a história da filosofia, quais são os elementos que constituem uma vida bem vivida, o que constitui uma vida bem vivida, e o Seligman, ele chegou em cinco elementos, ele chegou, por exemplo, relacionamentos sociais, que eu falei, que é uma necessidade humana básica, a possibilidade de você ter engajamento, você ter aquela atividade que te prenda a sua atenção, você ter emoções positivas num nível adequado, você ter aquela possibilidade de realizar coisas no seu contexto, então, e o Seligman fala o seguinte, você tem três tipos de vida, aí que eu vou responder o que você me perguntou, três tipos de vida que você pode ter em qualquer contexto, os tipos de vida são uma vida prazerosa, você vai buscar na sua vida apenas situações, condições, para que você satisfaça o máximo de prazer, então a gente vê, por exemplo, esses escândalos de corrupção, você vai lá, a pessoa vai mostrar os bens que a pessoa adquiriu moto, carro, relanche, etc e tal, é uma vida orientada aqui, só para buscar prazer imediato hedônico, aquele prazer que você tem no consumo, e assim, muito da vida do ser humano, e também isso é evidência muito clara, a gente busca a felicidade em coisas que, na prática, não trazem a felicidade, porque você tem um processo de adaptação, principalmente com bens, então, serve uma fala, a vida prazerosa, é o primeiro nível de vida em relação à felicidade, são três níveis, o nível seguinte, que é o nível assim, a vida engajada, o que é a vida engajada? É você buscar significado nas coisas que você faz, eu estava conversando sobre esse tema com uma amiga de infância, que é fisioterapeuta, e ela comentou, não, o meu trabalho, eu consigo ver a ligação dele com o progresso na vida da pessoa, ajudar, por exemplo, ela trabalha com crianças que têm síndrome de Down, fazer a criança começar a andar, então, assim, ela vê um significado enorme naquela atividade dela, e isso você consegue, às vezes você não consegue achar no seu trabalho imediato, você consegue buscar os seus objetivos de vida, eu tenho um amigo que tem uma banda de rock, então, ele tem um trabalho normal, e no fim de semana ele se dedica à banda de rock, e ali ele consegue atingir várias, apertar várias dessas alavancas, né, das necessidades humanas. Então, assim, você buscar na sua vida esse conceito de vida engajada, no seu trabalho, de preferência e fora dele, como o trabalho acaba sendo muito, muito, um elemento muito forte na constituição da nossa identidade, né, quando você vai, você senta numa viagem de avião, de ônibus, do lado de uma pessoa e começa a conversar, uma das primeiras coisas que a pessoa fala é no que ela trabalha, o que ela faz da vida. Então, o trabalho tem um elemento muito forte de constituição dessa identidade. Então, buscar no seu trabalho, buscar na sua organização e buscar, eventualmente, na sua vida fora do trabalho, elementos de significado, porque daí você vai ter uma geração espontânea de emoções positivas de felicidade. E, claro, se você conseguir chegar no nível, no terceiro nível que o Seligman fala que é difícil de chegar, mas é o ideal, é você buscar a ligação do seu trabalho com um propósito maior, você enxergar aquilo e ter elementos que permitam que a sua ação no seu dia a dia tenha um impacto num contexto maior, na sociedade ou mesmo na organização que você trabalha. Mas, assim, é buscar esses caminhos, porque, realmente, se você ter objetivos de vida, ter objetivos que te motivem, que te levem para frente e não apenas ser levado pelo trabalho, pelo dia a dia, por um chefe que vai passar, por uma condição, às vezes, no seu cotidiano que é temporária, é ter essa perspectiva de você buscar o algo a mais na vida. E, como você comentou, o dia a dia não é um mar de rosas, o trabalho não é um mar de rosas. As emoções negativas, elas também são importantes. Às vezes, aquela situação negativa no seu ambiente de trabalho, aquela insatisfação, vai te buscar, vai te motivar a buscar um algo a mais fora, vai te buscar ter um desenvolvimento pessoal, um desenvolvimento profissional. Então, assim, na verdade, o que é mais importante do que você ter um nível grande de emoções positivas no seu dia a dia é ter um balanço adequado, um nível pequeno, de preferência, de emoções negativas que vão te fazer parte do seu cotidiano e um nível maior de emoções positivas. Porque, por exemplo, quando você está buscando um objetivo na sua vida, um objetivo, você vai fazer uma faculdade, você vai fazer um curso, você vai, no seu próprio, no casamento, no relacionamento, a busca dos objetivos, a busca de coisas que você faz na sua vida, ela está associada com emoções negativas, com frustração, com insatisfação, com cansaço. Isso faz parte, mas lá na frente, esse objetivo vai te gerar uma avaliação de satisfação com a sua vida muito forte. E você sempre comenta que, apesar de muitas pessoas tentarem adotar modelos de empresas privadas, você, algumas vezes, sempre comenta, algumas vezes, sempre comenta complicado, mas você sempre comenta a respeito que o modelo atual das empresas, de gestão de pessoas, ela não é adequada para atender essa necessidade humana. Por que? Você não acha que é tudo uma organização, que está tudo inserido dentro de uma mesma lógica, apesar das diferenças peculiares, mas que, em tese, a lógica, até econômica, é uma coisa que perpassa a nossa sociedade como um todo, as necessidades, elas não são setoriais, elas são necessidades sociais. Por que você acha que o que é implementado na área privada, numa empresa, não é adequado em relação à gestão de pessoas na área pública, na administração pública? Por que essa diferença? Eu acho assim, na área, na verdade, eu estou replicando o que eu leio com frequência de boletins das principais escolas de negócios, de Harvard, de Wharton, e assim, nove em cada dez dos principais especialistas no assunto de motivação e gestão de pessoas, eles condenam práticas como avaliação de desempenho, que basicamente não atende ao que se esperava, hoje o papel do líder é muito questionado, com frequência você vê em revistas de negócios, até mesmo aqui no Brasil, o líder sem prestígio, o chefe não é mais o mesmo, questiona-se muito essa visão tradicional que as organizações acabam replicando por inércia. E, assim, basicamente o meu questionamento é um questionamento com base nessas reflexões e com base em evidências, evidências de que esses processos de avaliação de desempenho tradicionais das empresas feitas uma vez por ano não funcionam, as evidências são muito fortes. A mesma questão da remuneração, recentemente saiu um artigo de pesquisadores de Harvard mostrando que do jeito que a remuneração de empresas é feita hoje, por exemplo, bônus para executivos, o que acontece na prática é uma manipulação, então manipulação de resultados, visão de curto prazo, então a minha reticência em relação a isso. Agora, claro, organizações, elas têm muito mais em comum do que têm de diferença, são pessoas, você está mobilizando o esforço e mobilizando a atenção das pessoas para alcançar determinados objetivos. Eu acho que o setor público, e quando eu falo aqui eu falo em atender necessidades humanas, eu não estou pensando apenas em ser bonzinho, eu estou pensando assim, criar condições para que as pessoas deem o melhor de si, para que produza resultados melhores, todo mundo sabe que o setor público no Brasil tem, como regra geral, com o médio, um desempenho satisfatório, eu não estou satisfeito com isso, eu acho que a gente acaba desperdiçando um potencial muito grande que poderia ser utilizado aqui. Agora, o problema é quando a gente pega algumas receitas que vêm prontas da iniciativa privada que lá não funcionam, não sou eu que falo isso, são os grandes especialistas, mas não quer dizer que a gente não deva buscar as melhores práticas. O que eu ressalto é que a gente tem que ter um processo de reflexão, de avaliação crítica, e saber o que tem embasamento científico ou não, para que você possa adaptar. E, principalmente, você ter na sua organização a capacidade ou a disposição para testar coisas novas, porque, como muitas dessas coisas acabam não, às vezes, são replicadas e não são, não funcionam, mas você não avalia se aquilo, você não tem um, como é feito, por exemplo, no governo da Grã-Bretanha, eles contrataram um grande economista comportamental para montar uma unidade apenas para testar o que funciona e o que não funciona. Eu acho que isso faz falta no setor público, porque, às vezes, você tem medidas que são estendidas para todo o setor sem ter feito um piloto, um piloto com grupo de controle mesmo, uma abordagem experimental. É isso que eles estão fazendo na Grã-Bretanha e no setor público. Então, é mais por conta disso. Eu acho que precisa, eu acho que está nascendo um novo paradigma de gestão das organizações, que, por exemplo, nesse fórum Peter Drucker e nessas outras, esses outros centros de conhecimento estão deixando bem claro. E esse novo paradigma, ele diz que muito do que foi feito até agora realmente não propicia esse desempenho, mesmo nas organizações privadas. Você vê que, se você for pegar há 60 anos para trás, as 500 maiores empresas americanas, 9 em cada 10 não existem mais. Se você for pegar as organizações privadas, como é que elas gerenciam pessoas, elas não conseguem motivar as pessoas em número adequado de forma consistente. Então, nem elas conseguiram achar uma solução gerencial adequada. Então, é só essa preocupação crítica que eu tenho. Existe, então, até uma ilusão, assim, de muitos achando que lá funciona e aqui não, né? Justamente. Que é um grande mito, achar que a administração pública não funciona e a privada, sim. O que tem de empresas privadas que falem é uma atrás da outra. Não, e assim, até eu brinco, né? Quem de nós não consome serviço de telefonia, né? Está satisfeito com o serviço de telefonia. E o ponto é esse, assim, não tem, não é que as organizações, as pessoas são pessoas, né? E eu acho que o que varia é o ambiente que elas estão, mas, assim, os fatores são os mesmos. E eu não vejo no setor privado elementos, a gente tem que buscar, claro, as melhores práticas, eu defendo isso, mas, assim, eu não vejo, eu tenho muita preocupação, porque, assim, o setor público tem muita essa preocupação de parecer moderno, de copiar coisas que, às vezes, não funcionam lá e não é porque eu digo, os maiores especialistas do mundo dizem, não funciona, não funcionou até o momento. Tá, e o nosso tempo está acabando aqui, até quem tiver alguma pergunta, é o último momento, né? E, porque temos limitações, mas, para encerrar aqui o nosso, nossa sequência aqui de perguntas, como que a gente, então, encontra soluções, pode encontrar soluções gerenciais para administração pública, para favorecer o atendimento dessas necessidades humanas inatas, né? Como que a gente pode, achar essa solução, o que a gente pode propor, além desse piloto já colocado, o que a gente pode, efetivamente, desenvolver, né? Porque, necessário, né? Eu acho assim, a principal questão que a gente precisa ter ciência quando vai lidar com essa questão de gestão de pessoas, de motivação, primeiro, que é o que se chama de um problema hipercomplexo. É um problema que envolve várias facetas e não tem solução, não tem bala de prata, é mais ou menos aquela história, essa história da estufa, você tem que lidar com diversos elementos ao mesmo tempo. Você sabendo que é um problema hipercomplexo, como a maior parte dos problemas sociais são, você precisa, eu acredito que a melhor abordagem é essa abordagem que está sendo feita na Grã-Bretanha, é testar coisas novas, mas não apenas isso, quer dizer, testar de forma experimental. Então, você fala, Tiago, eu acho que as coisas deveriam funcionar dessa forma. Eu falo, não, eu acho que não. Primeiro, qual é o embasamento científico para você defender tal coisa? Existe embasamento? Existe. Como é que a gente pode traduzir isso na prática? Vamos fazer um piloto com um grupo de controle. Se funcionar, a gente expande, se não, não. Eu acho assim, no Brasil, principalmente, que a gente tem essa dimensão cultural que se chama de distância do poder, você tem relações de poder bastante assimétricas, até a conversação que vocês fizeram de manda quem pode, obedece quem tem juízo, isso cria no setor público um terreno bastante árido, eu acho, para a motivação. Então, eu entendo que um dos caminhos seria buscar novas formas, novas estruturas organizacionais, porque muito disso, às vezes, você tem um bom chefe e às vezes, você tem um chefe ruim. Às vezes, um chefe ruim acaba com a motivação de todo mundo e às vezes, o dano é até permanente. Então, assim, eu entendo, tem um professor lá de Harvard, John Cotter, que ele está defendendo para as empresas, inclusive, que seja criado o que ele chama de sistema operacional duplo. Então, você tem um sistema tradicional e um sistema para lidar com os desafios que a organização enfrenta. Uma outra abordagem é o que se chama de você ter organizações policêntricas, é você ter centros de poder, de autonomia, estruturados de forma diferente nas organizações. Então, em vez de você ter aquela organização enorme, burocrática, que tem várias camadas, na verdade, você tem mais ou menos um contrato de gestão com uma camada aqui de baixo e você dá autonomia para aquela camada chegar aos resultados que você quer. Novamente, a autonomia que é um dos principais motivadores do comportamento humano. Mas em todos esses casos, pelo menos aqui da minha visão, eu estou vendo que precisa quase que de uma diretriz mais geral. Por exemplo, se você falar, não só legislativo, mas no mínimo, a gente precisaria ter a cúpula, vamos dizer assim, da organização topando isso. Não tem meios de a gente tentar implantar esses processos gerenciais de forma mais micro, vamos dizer assim. Por que eu digo isso? Muitas vezes as pessoas reclamam assim, ah, mas o meu chefe não faz nada, meu chefe não abraça nenhuma causa, meu chefe não faz isso, meu chefe não faz aquilo. Então, eu precisaria ter um, que aquele fala, se eu tivesse a caneta, eu faria isso, se eu tivesse o poder da caneta. Só que a gente vê que nem sempre a gente consegue, até por falta de expor essa possibilidade de isso realmente dar certo, nem sempre a gente consegue convencê-los de que é possível fazer diferente e com isso a coisa acaba não andando. Então, existiria formas de trabalhar esses aspectos gerenciais, algum exemplo que você conheça de forma mais micro, que ao mesmo tempo que quando você espera demais a caneta, a caneta pode nunca mais chegar. A gente sabe que nem sempre tendo a caneta você consegue fazer o que você desejaria, não é tão simples assim. Então, no seu ambiente micro, existe, você acredita que há possibilidades, conhece alguma experiência? É interessante essa questão do chefe, porque eu vou citar aqui o economista comportamental Dan Ariely, ele brinca, ele fala assim, é a teoria da escova de dente. Todo mundo, é que quando você está tentando vender alguma ideia para outra pessoa, todo mundo prefere a sua, a sua própria escova de dente, a sua ideia. É muito difícil você convencer a pessoa que a sua ideia é melhor. As pessoas se aferram ao próprio modelo mental e, como você comentou no começo, você tem a questão da cúpula, que eu acho que aí entra muito a questão da gestão da cultura organizacional, que é um tema que é pouco recente, pouco abordado até nas organizações privadas, mas é necessário e algumas perceberam e estão avançando nisso. Na organização pública também, porque as pessoas que são promovidas acabam replicando a cultura e acabam replicando esses modelos mentais. Agora, no nível micro, eu entendo que a gente procura sempre defender isso. Eu acho que o que dá para você fazer, porque o seu espaço de ação acaba sendo um pouco limitado, é você procurar pessoas que pensam parecido com você, você criar redes colaborativas para discutir ideias. Você convencer as pessoas que alguma atividade funciona, você tem que mostrar que funciona. Então, você pegar pequenos projetos e mostrar que aquilo dá para fazer, você mostrar o resultado daquilo e buscar o convencimento por conta da formação de uma massa crítica de conhecimento por meio de pessoas envolvidas com aquele assunto, é possível. E você buscar mostrar o resultado prático em pequenas, por menores que sejam as atividades, mas mostrar aquela abordagem que você está defendendo, que aquilo funciona. E, claro, o que eu percebo no serviço público, eu tenho 15 anos de serviço público, trabalhei nas três esferas, e uma das coisas que acho que é um dos principais fatores de sucesso na vida e mesmo de satisfação e de felicidade na vida é você saber lidar com a frustração. Isso no serviço público é muito complicado. As pessoas acabam se abatendo com o passar do tempo. Então, você tem a palavra que está na moda hoje, resiliência, você saber enfrentar essa frustração do dia a dia, esses obstáculos, para conseguir realmente buscar aquele objetivo que você persegue, até mesmo no seu trabalho, na defesa daquela forma que você enxerga como deveriam ser as coisas. Você falou de resiliência, eu lembrei do Muhammad Ali, que apanhava, apanhava e não caía. Hamilton, mais uma vez, obrigado pela sua presença. O nosso tempo, infelizmente, acabou. A gente agradece a todos que acompanharam a gente na distância e lembramos que no dia 21 de janeiro, às 10h30, o programa Conversações debaterá o tema de justiça organizacional, quase que uma extensão desse nosso papo de hoje. Será com o Hamilton também, quem eu já agradeço antecipadamente a disponibilidade para o próximo programa. E convido a todos a consultarem a nossa agenda no site www.recursosumanos.sp.com.br. www.recursosumanos.gov.br barra PAPRH P-A-P-R-H Lá tem a agenda de todas as nossas atividades, inclusiva desse programa que tem o objetivo de ser um programa mensal. E é isso, queria agradecer a todos mais uma vez e desejar boas festas para todos, afinal de contas estamos em dezembro. Lembrar a todos que são aniversariantes agora em dezembro, não esquecerem de fazer o seu recadastramento para não ser prejudicado e até o próximo programa. Muito obrigado. Obrigado.